Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a nosso canal aqui no YouTube, Criador Pro. Quem fala com vocês é o doutor Paulo, biólogo, criador há mais de 25 anos, criador comercial há mais de 18 anos e também orientador de criadores. A gente aqui passa uma orientação. Então, se você está nos acompanhando, compartilhe as nossas lives, deixe o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você poder estar recebendo todos os vídeos. Nós estamos colocando muito vídeo, muito conteúdo referente a vários assuntos. Hoje o tema é papagaio e o ecletos. Hoje nós vamos entrar na parte dos psittacídeos, onde a gente vai estar falando um pouquinho, vai estar apresentando o papagaio e o ecletos com mais uma oportunidade de negócio. Para você que é criador, tanto criador robista, que tem um animal, que é um tutor, que gosta de ter algum tipo de animal de estimação, é uma excelente oportunidade. Para você que está pensando em montar um negócio na criação de animais, o papagaio e o ecletos é uma das opções, é um animal que tem que estar na sua lista, se não a curto prazo, a médio ou a longo prazo, porque é um animal fantástico para a criação. Então, bora lá! Papagaio e o ecletos, são esse animalzinho aí, um casal de papagaio e o ecletos. É um papagaio originário da Indonésia, das Ilhas Salamão. Então, é do grupo dos Psittacídeos, nós temos aí um casal, um exemplar verde com azul e vermelho, totalmente vermelho com azul, quase um roxo. Então, nós temos aqui um casal, um macho ao verde e a fêmea, essa linda, fêmea vermelha com azul ou com roxo, depende muito da subespécie, tá bom? Ficha técnica do papagaio e o ecletos. Então, o papagaio e o ecletos, o nome científico é ecletos roratus, ele pode ser encontrado na Indonésia, nas Ilhas Molucas, nas Ilhas Salamão, tanto na parte central quanto nas Ilhas Periféricas, podendo chegar até a parte da Austrália. Seu hábito são montanhas, florestas e zonas de montanhas, principalmente na base das montanhas. É o principal local que a gente encontra. É um animal que tem um dimorfismo sexual bem vitente, que é um casal, são animais de médio para grande porte e são animais muito apreciados em todo o mundo. Hoje nós temos várias subespécies de papagaio e o ecletos e, principalmente, algumas mutações bem interessantes. Então, hoje nós temos dez subespécies dentro dessa espécie, que geralmente variam um pouquinho de uma para a outra. Todas elas têm dimorfismo sexual, está presente em todas as subespécies. Além disso, deve-se destacar sempre a plumagem, que é essa coloração, principalmente das fêmeas, que é esse vermelho, roxo, azul, amarelo, laranja, bem forte na cauda. E o macho tem essa coloração mais verde. Geralmente, na natureza, a gente tem o contrário. Os machos são mais bonitos e as fêmeas são mais apagadas. Nós temos, então, esse dimorfismo sexual. O macho é esse verde com uma cor predominante. Nós temos aí embaixo das asas uma parte vermelha, na ponta das asas azul e na cauda também manchas azuis com vermelhos e no centro verde. E a fêmea, com essa característica, é a cabeça bem vermelha, peito bem azulado, quase roxo, as costas um pouco mais um vermelho, vinho, com a cauda podendo ser cauda amarela ou laranja, dependendo da subespécie. Então, sempre tem esse dimorfismo sexual aqui. Então, são animais muito bonitos, muito lindos, e são animais de fácil criação em cativeiro. Então, aqui nós temos as subespécies e as suas distribuições que a gente tem aqui nas ilhas, principalmente na Indonésia, na Ilha de Salomão, nas Molucas. Então, o que muda, basicamente, né, gente? Então, nós temos aqui várias espécies, que é a Roratus, que é essa cabeça vermelha com o peito roxo, com a ponta das asas azul e a ponta da cauda amarelada. Depois, nós temos as Rosmeri, com a cabeça também roxa e a cauda um pouco mais amarelada, com a mancha amarela, aqui a cauda ponta da cauda laranja. A Biaque, que o peito é azul, cabeça um pouco mais avermelhada. Depois, eu tenho esse azul bem claro aqui, da Polichoros. Depois, eu tenho a de todo o dorso vermelho, que é de peito vermelho, que é a Cornelia e a Riedele. Depois, eu tenho a Orases e a Maclares, que são muito parecidas com as primeiras. O que muda muito é a questão da cauda, né, se é amarela ou se é laranja, se o dorso é roxo, se as costas é um vinho ou é um vermelho, e se o peito é azul, azul claro ou roxo, né, ou totalmente envermelhado. Então, elas estão distribuídas nessas ilhas, hoje são distribuídas amplamente por todo o continente. Então, o que muda muito sempre é a cauda. Observem que a cauda ou é a ponta laranja ou a ponta é amarelada. O que muda muito é o peito, ou o peito é roxo, ou o peito é azul, ou o peito é azul claro, ou o peito todo ele é vermelho. E aí, nós temos subespécies com a cauda vermelha, com a cauda amarela, com a cauda laranja, e aí muda o contraste, né. E hoje, nós temos algumas mutações, né, que esse azul se espalhou por todo o corpo, então, nós temos um dimorfismo também bem legal, tá. Então, são as características que a gente tem que estar acompanhando. Claro que o problema todo no Brasil, como essa ave é uma ave exótica aqui no Brasil, nós temos um problema sério, que muita gente importou, os primeiros que importaram, que trouxeram os papagaios ecletos, trouxeram várias espécies, a espécie original, que é a Roratus, mas trouxeram algumas subespécies. E aqui no Brasil acabou acontecendo um cruzamento entre essas subespécies e a espécie original, gerando animais com características mistas, não ter um padrão, né. Então, um padrão de coloração, um padrão da própria espécie, ela foi meio que se perdendo devido a essa miscigenação e esse cruzamento sanguíneo que teve. Então, hoje, para a gente começar uma criação de papagaios ecletos, você tem que escolher muito bem e definir qual é a espécie, qual é a subespécie que você vai criar e não misturar muito elas. E para você ter um animal sempre de características genéticas perfeitas, com a demarcação correta, e isso que é o mais importante para quem vai estar começando. No início, são animais que é difícil você poder identificar, né. Os machos têm uma mudança muito pouca, mas as fêmeas têm grandes mudanças nas colorações. Então, vamos continuar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Roratus, que é a tradicional, né. Então, aí, ó, um exemplar da Roratus, cabeça vermelha, dorso mais vinho, peito azul ou roxo, e a cauda laranja ou vermelha. Aqui nós temos, ó, o peito mais arrocheado, né, que é da Vosmari, com a cauda laranja, com as pontas amarelas, um pouco mais avermelhada. Aqui estou mostrando os principais subespécies, tá, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos a Eclétrus de Cornélia, que é o peito todo vermelho, ou com a cauda vermelha, ou com a cauda amarela, né. O macho sempre se mantém com a mesma coloração, o que muda muito também é a cor do bico, se é preto, se é vermelho, se é laranja. Então, muda bastante. Os machos também têm algumas características de mudança de coloração em algumas partes. A Westerman, que tem essa característica muito parecida com a Vosmari, só que o que muda é a cor do bico. Aqui a cor do bico é preto, e aqui a cor do bico é mais alaranjada. E o peito também tem umas falhas, o peito é maior, o peito tem a coloração, a cabeça é menos vermelhada. Depois nós temos as mutações, né. Nós temos aí as mutações das Roratus e das subespécies, que são mutações que se existem no mundo, né, que são a azul, né. Então, essa coloração azul nos machos, onde a cor vermelha ficou branco, né, e onde é o verde é um azul mais vistoso. E aqui também essa mudança, né, a cabeça aqui onde era vermelho ficou branca. Então, é uma característica, são animais fantásticos, né, são mutações, olha aqui o padrão de cor, né, acabou ficando preto, com a cabeça branca, com o peito azul, é um animal muito bonito. E o macho também, né, ficou muito bonito com essas manchas brancas embaixo das asas, né, com as costas pretas e o corpo azul. É um animal bem fantástico. Então, qual que é o comportamento do papagaio ecleto, tá? A gente tem que saber muito disso para que quem vai criar animais, né, quem cria, principalmente, quem vai criar um animal comercialmente, precisa saber um pouquinho de comportamento. Quando eu falo de comportamento, a gente tem que entender qual é a finalidade que você está escolhendo essa espécie para a criação comercial. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente duas finalidades. A primeira é a venda para a pessoa comum, como animal pet, então, que são animais que o pessoal compra pela beleza, que são papagaios, né, e para criadores, né, montagem de casais para outros criadores começarem seus plantéis e a reprodução. Então, são duas finalidades distintas. O comportamento, ele é muito importante, porque o comportamento é que vai definir se você vai investir nessa espécie ou não. Então, a gente tem que buscar sempre animais. Se você quer vender animais para o público comum, que é para o público geral, que é quem está comprando um animal, que quer um animal pet, que quer um animal de estimação, que vai ser um tutor desse animal, ele quer um animal que seja de fácil trato, que seja um animal de fácil manejo, que seja um animal de comportamento dócil, né, que interaja bem com o dono, né. Então, no caso do papagaio ecletos, ele é, assim, nós temos N características. Ele tem uma personalidade que pode ser desde o dócil até o extremamente agressivo, e tem uma bipolaridade, em alguns casos, muito parecido com as famosas ringnets, né, que nós temos também essa bipolaridade. Mas ele é um animal, se criado bem novinho, e tiver os cuidados, o criador, né, os cuidados maternos e a domesticação, é um animal que fica extremamente dócil. Ele também tem uma vocalização bem alta, né, ele é um animal que vocaliza bastante. Ele tem a repetição de palavras, como todos os papagaios, só que não tem uma grande, não consegue repetir uma grande quantidade de palavras, como o papagaio do Congo e como o papagaio brasileiro, o Amazonas Tiva, né. E, então, a gente tem que tomar algum cuidado, porque os barulhos, a vocalização, né, os grunidos, né, podem acabar incomodando os seus donos, principalmente os vizinhos, né, uma espécie que, para quem mantém cativeiro, quem mantém como animal de estimação, tem esse cuidado, que é um animal que vocaliza bastante, que berra muito, né, que faz muito barulho. Então, tem que ser um animal que você tem que ter certeza que você quer ele como animal pet. Pode ser domesticado, pode ser muito manso, mas tem esse problema da vocalização, do barulho. Alimentação. Então, no caso da alimentação, né, a Ecletos, ela tem uma diferença, junto com algumas cacatuas, né, a Ecletos é um dos papagaios que a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, principalmente pelo simples fato de que ela tem um tubo digestivo especializado, maior do que o normal, com glândulas e órgãos adaptados a poucos alimentos, e alimentos basicamente nativos e muito vegetal, muita fibra e muitas frutas. Então, ele tem que ser alimentado com uma dieta rica em fibras, composta de muitas frutas frescas, muitos legumes, se frutas tem bastante carboidrato, né, e evitar alguns tipos de alimentos com muita proteína, tá? Então, macarrão, ovo cozido, também pode ser dado para esses animais. Sementes, né, que é uma ração oferecida para papagaios e Ecletos. Alguns proprietários, por precaução, evitam fornecer alimentos que contenham corantes, principalmente rações extrusadas que existem, que têm corante, que pode atrapalhar no processo de digestão e na coloração do animal. Então, os corantes podem trazer, né, uma mudança na coloração do animal, lembrando que ele retira todos os corantes, né, ele retira através da dieta dos vegetais, ele tira os beta-carotenos, né, principalmente de frutos laranjados, vermelhados, né, ele consegue retirar esses pigmentos, né, beterraba, cenoura, que são alguns, né, legumes que podem ser dados para eles. Então, frutas como banana, mamão, figos, né, bagas, brotos, né, néctar, flores e sementes, alimentam-se basicamente de... Podem atacar comer milho, né, na Nova Guiné, por exemplo, eles costumam se alimentar, né, em árvores de 30 a 35 metros de altura, se alimentar de brotos e pequenos frutos dessas árvores. Podem atacar pequenas plantações de coco, principalmente cocos no início da sua formação, com brotos menores, ela também consegue, através do seu bico forte, quebrar coco, mas não é uma alimentação nacional. São animais que têm uma dificuldade alimentar de conseguir essa sua dieta, então precisam voar bastante. Então, eles são animais que precisam comer pouco, eles precisam passar por um processo de estresse alimentar, para poder... Porque é um animal que come pouco, mas consegue, através do seu aparelho digestório, se nutrir muito bem. Então, é um animal que você deve evitar grandes quantidades de alimento, grandes quantidades de, principalmente, de alimentos ricos em proteína, né, sementes como o girassol não devem comer muito, né, por causa da questão do óleo. Alpiste, milho, linhaça, sementes de abóbora, devem comer muitas frutas, né, uva, morango, banana, goiaba, maçã, maracujá, sempre alguns sem sementes. Gostam também de bastante milho verde, cenoura, pepino, ervilhas, amendoim, beterraba, berinjela, e gostam de comer até feijão semi-cozido ou germinado, sementes germinadas. Lembrando que a alimentação aqui, a dieta, ela tem que ser uma dieta extremamente calculada, tem que ser uma dieta extremamente eficiente para que a coloração, o animal dessa cor que a gente está vendo aqui na foto, que essa coloração fique desse aqui. Se não, se o alimento for pobre em frutos, pobre em beta-carotenos, a coloração fica mais opaca, mais apagada, esse azul fica quase um violeta, né, então muda um pouquinho da coloração, perde um pouco a cor, e principalmente, uma dieta errada dificulta a questão reprodutiva desses animais, tá bom? Reprodução. Então, como todos os psittacídeos de médio e grande porte, eles começam a idade reprodutiva mais tardiamente, a estimativa é de 3 a 4 anos para começarem o seu período reprodutivo. Algumas espécies, subespécies menores, até com 2, 2 anos e meio, já começam a reprodução, mas com um nível muito baixo de fertilidade. Eles alcançam realmente a maturidade sexual a partir dos 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade que realmente você vai ter casais que vão estar realmente aptos a reproduzir e cuidar dos seus filhotes. Então, não é muito simples o início do processo e para você conseguir matrizes com já a idade reprodutiva e que sejam realmente matrizes boas, não são baratas, tá? Então, tem que se procurar muito para comprar filhotes, você vai depender muito do tempo, da demora e da preparação desses animais. Mas, geralmente, eles se reproduzem tranquilamente depois que o casal é feito, esse é um casal bem harmonioso, eles possuem alto grau de exigência de vitamina A, isso é uma característica importante para a questão reprodutiva. Diferente da grande maioria dos animais que precisam de muita vitamina A, eles precisam de muita vitamina A. As fêmeas, geralmente, são bem agressivas com os machos durante o período de reprodução, fazendo, perseguindo eles, até mesmo batendo e impedindo que eles se alimentem. depois que acaba formando o casal e formando os pares, há o namoro, há o acasalamento, há a cópola, depois que você vê isso, depois que o macho começa a tratar a fêmea no bico, nos poleiros, e depois eles se aproximam, e aí acaba a fêmea pedindo a gala no poleiro. Isso pode demorar até 30, 40, 50 dias para que todo esse processo de namoro e formação do casal aconteça. Os ovos começam a ser postos depois de 14 a 21 dias após a primeira cruz, ao primeiro cruzamento, eles vão escolher o ninho, eles vão procurar um local para fazer o ninho. Geralmente, quem faz todo o choco é a fêmea, o macho dificilmente entra no ninho, ele só vai até a porta para alimentar a fêmea, e o casal deve ser mantido, um casal por viveiro. As animais que também são territorialistas, apesar de que na natureza é comum você encontrar colônias, eles fazendo o ninho, na mesma árvore, tem dois, três casais em posições diferentes. Mas isso a gente está falando na natureza, em cativeiro, isso que se você tiver em viveiros bem grandes pode até ter resultado em uma criação coletiva, mas aqui a gente aconselha sempre a criação individual, casais individual. Pode ser mantido os filhotes, bandos, até a formação dos casais em viveiros coletivos, e depois que forma-se o casal, você separa no seu próprio recinto. Então, os casais têm que ficar muito tranquilos. Por quê? Eles estão altamente exigentes e são muito inexperientes no início do processo reprodutivo. Então, casais jovens, é muito comum que os seus primeiros filhotes não nasçam ou morram logo após a explosão, porque eles não sabem alimentar, que eles não sabem tratar no início. Demora um certo tempo para eles aprenderem a cuidar dos filhotes. Então, por isso, quem quer ter resultado nessa criação vai precisar ter alimentação manual, ajudar os pais a tratar os filhotes no início para que não haja perda. Lembrando que, geralmente, eles fazem ninho em buraco de árvores, e o tamanho do ninho para a incubação varia de tamanho para tamanho, mas, geralmente, são ninhos grandes, de 30, 40 centímetros. A incubação dura em torno de 25 a 30 dias, e, geralmente, eles colocam dois ovos. É raríssimo os que colocam três, mas, geralmente, o terceiro filhote não consegue nascer. É interessante quem tem casais, consegue casais que colocam até três ovos, retirar um dos ovos e colocar a enxocadeira para você ter uma chance maior de sobrevivência e você ter uma ninhada maior. E os filhotes, se você deixar os pais cuidarem, ficam cerca de três meses com os pais antes de serem desmamados. Lembrando que a fêmea, é responsável pela incubação dos filhotes, e, depois que eles nascem, eles ficam sozinhos. Quem tem que fazer a alimentação é o pai. E, depois de um certo tempo, a fêmea volta a cuidar dos filhotes. Então, hoje, acredita-se que, em cativeiro, a gente tem cuidados, se a gente cuidar bem dos casais, eles têm um ciclo reprodutivo de mais ou menos 25 anos e eles podem viver até 80 anos. São aves bem longévoas. alguns casos relatados de casais, dos primeiros casais que foram colocados em cativeiro, aí, de 40 a 50 anos, de casais com idade de 40 a 50 anos, ainda se reproduzindo. Quanto mais velho, o período, o auge da reprodução é o animais entre 15 até 30, 35 anos, é quando você vai ter o maior resultado reprodutivo, vai ter a maior eclosão de ovos. lembrando que aqui nós não temos época de reprodução. Nas ilhas de origem, nos países de origem, eles se reproduzem em épocas diferentes, em cada ilha tem uma época diferente, mas aqui no Brasil a reprodução, se você deixar o ninho, eles podem se reproduzir em qualquer momento, em qualquer época do ano. Em qualquer época do ano, você pode ter filhotes, diecletos, e mais de uma postura por ano, vai depender muito do seu manejo, vai depender muito dos seus cuidados, tá bom? Os ninhos, então, na natureza, eles fazem ninhos, principalmente em árvores, altas, mortas ou em palmeiras, geralmente aí de 14 a 25 metros de altura, com uma profundidade entre 30 a 6 metros e costumam colocar os seus ovos em pequenos e destruir, né? E formar um ninho forrado com pequenos pedaços de madeira. Em cativeiro, né? Os ninhos mais usuais são em formato de L, que são os mais recomendáveis, lembrando que a base tem que ter em torno de 70, 70 centímetros por 30 de largura, são ninhos bem grandes, né? Quanto maior o ninho, maior a eficiência da reprodução, lembrando que ninhos você vai precisar colocar grades na parte interna para facilitar o seu deslocamento. Existem alguns criadores que estão fazendo ninhos com um pouquinho de diferença, né? Com materiais um pouquinho diferentes e também estão tendo resultado, mas esses são os ninhos mais indicados. Lembrando que temos que tomar um cuidado na forração do ninho, né? Ninhos com muita umidade pode acontecer das machos, principalmente das fêmeas, arrancarem as penas dos filhotes para diminuir a umidade. Então, é muito importante que você coloque o substrato, né? Dê um substrato no fim, faça uma limpeza periódica nesse ninho. Principalmente serragem, areia para diminuir a umidade, principalmente das fezes, né? Para que não aconteça a proliferação e que a fêmea comece a arrancar as penas dos filhotes. Então, os ninhos aí, então, aqui é a medida, né? Você pode ter alguns modelos sempre em forma de L. Então, aí a média é de 70 por 30 centímetros, podendo ter uma diferença um pouquinho menor, tá? Então, isso é uma característica muito importante para quem quer reprodução de ecletos, pesquisar bem o ninho, formato do ninho, tipo do ninho, aquele que se adapta melhor ao seu casal. Viveiros, né? São gaiolas, podem ser gaiolas suspensas, grandes, que no mínimo de 3 metros de comprimento por um, por um, tem que ser gaiolas grandes, são animais que precisam voar bastante, gastar muita energia, e aí você tem que tomar um cuidado muito grande com a alimentação. Baias também, com acima de 3 metros de comprimento, por 1,5, por 2, por 2 de altura. Viveiros maiores, acima de 5 metros, 6 metros, são muito recomendados. E viveiros coletivos, caso sejam viveiros muito grandes. Aqui temos alguns exemplos, um modelo com baia e um modelo com gaiolas suspensas. Mercado, já que é uma oportunidade de negócio, é um animal que sempre teve um valor agregado muito grande, mas nesses últimos anos, nesse último ano, aí subiu bastante o preço. A média varia entre 4 a 5 mil, até 7 mil, 8 mil reais cada filhote, variando de algumas regiões entre 3 até 15 mil reais. É o preço médio que a gente encontrou aí. Tem gente vendendo um pouco mais barato, tem gente vendendo mais caro. Por que está mais barato do que a média do mercado? Você tem que ir aí procurar e ver se são animais que realmente vendem criatórios comerciais legalizados. Lembrando que algumas mutações, algumas subespécies com colorações diferentes podem chegar a custar 50 mil. E a azul aqui no Brasil, nós temos pouquíssimos representantes e quando são importados e que alguém quiser adquirir alguma, fazer encomenda, está custando na faixa de 100 a 120 mil reais. Uma única, um único exemplar de mutação azul. Existem outras mutações, tem a mutação toda branca, tem umas outras mutações mais raras, ainda mais caras. Então, é um ótimo negócio para quem quer iniciar, é uma excelente oportunidade de negócio, mas eu tenho que colocar os seus prós e seus pontos. Principalmente, é um animal que ele fica dócil, sim, se você tiver o cuidado, se você tiver o manejo correto. Ele pode ser um excelente animal de estimação, mas ele é muito vocalizador, tem muito barulho. Os casais, depois que eles se adaptam muito bem, tem a questão do barulho, você tem que ver o local onde você mora, se isso não vai atrapalhar. Segundo, questão alimentar. Aqui, cara, pode ser alguma rações extrusadas ou rações extrusadas com índice de proteína muito baixo, rações light, que a gente fala, sem corantes. Então, aqui, realmente, é uma alimentação à base de verduras e frutos. Muita fibra. E não pode ser uma quantidade exagerada. Então, você tem que fazer todo um cálculo nutricional, você tem que fazer todo um cálculo alimentar, porque esses animais, eles precisam, e tem um aparelho digestório, como algumas cacatuas, como alguns outros psittacídeos, bem adaptado a se alimentar pouco, a digerir praticamente tudo e absorver todos os nutrientes. Então, eles precisam de uma dieta pobre, ou de um filho pobre em pequena quantidade, já que eles são animais em cativeiro, não conseguem voar, não conseguem gastar energia. Na natureza, eles precisam voar a grandes distâncias, 10, 15, 20, 30 quilômetros todo dia para sair de um local até o local de alimentação. Então, na natureza, eles gastam muita energia e eles comem pouco. E eles conseguem, mesmo comendo pouco, se nutrir e conseguir sobreviver a essas viagens, a esses deslocamentos. Imagine um animal em cativeiro num recinto não tão grande em que ele não tem tanto enriquecimento ambiental, que ele não voa muito, que ele não gasta muita energia e você fornecer alimentos demais. Você fornecer muito alimento. Esse animal, ele vai ter problema de gordura, ele não vai ter uma cor muito brilhante e ele vai ter problemas reprodutivos. Existem estudos que mostram que o papagaio e ecléticos, como algumas cacatuas, como alguns psittacídeos, eles precisam passar por um período de carência para poder estimular a questão reprodutiva, imitar o ciclo biológico natural. Mas são excelentes animais. Hoje, a faixa do preço está entre 8 a 12 mil reais. Uma ninhada, se você conseguir tirar duas ninhadas por ano, você vai ter na faixa de 40, de 35 a 40 mil reais. O casal pode te dar de lucro por ano. Até mais, dependendo do seu manejo. Então, claro que é o cíclico, como todos os psittacídeos, tem um ciclo, tem alguns que acabam despontando. A procura está muito grande hoje por casais, principalmente por casais reprodutores e o preço subiu bastante. Antigamente, era comum, um ano e meio, dois anos atrás, até três anos atrás, você comprar casais de papagaio ecléticos, reprodutores, na faixa de 5, 6, 7, 8 mil reais o casal, do ano de 3.500 a 4 mil reais cada animal. Até 6, 7 anos atrás, a gente conseguia comprar casais, até 5 mil reais você comprava um casal de papagaio ecléticos, reprodutor. hoje é muito difícil você encontrar. Os filhotes estão nessa faixa de 5, 6, 7, 8 mil reais, chegando a 12, 13 em algumas regiões. Agradeço de coração a presença de todos. Fiquem aqui, compartilhem toda segunda-feira a live ao vivo aqui no canal, às 8h30 da noite. Toda quinta-feira a live ao vivo aqui no canal. Os outros dias são lives gravadas, são assuntos que a gente já trabalhou, perguntas que a gente faz e conteúdos que a gente entrega para você. Quer virar um criador legalizado? Quer ter o maior grupo? Quer realmente saber como ganhar dinheiro criando animais? Entre em contato com a gente, nos acompanha e venha ser um criador pró legalizado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.